Agora que já aprendemos como inserir um novo módulo, vamos criar nosso código do zero, nosso primeiro código em VBA. Então vamos fazer desde o começo, tenho aqui a planilha em branco, vamos lá em desenvolvedor e vou clicar aqui em Visual Basic. Ok, vou abrir aqui a minha tela e eu vou aqui em exibir, que eu quero que apareça para mim, a project está aparecendo já para mim, a tela de propriedades também. Vou minimizar essa tela, para que ela fique mais fácil a gente trabalhar. Então agora temos aqui o nosso projeto, não tem nenhum módulo nele ainda, nós vamos inserir esse módulo agora. Vou clicar aqui em inserir e vou clicar em módulo e vai ser aqui nessa tela que nós vamos fazer nosso primeiro código em VBA. Então vamos novamente inserir um procedimento, vamos lá clicar aqui em cima em inserir, depois clicar em procedimento, vamos dar o nome dele de teste, mais uma vez, o tipo vai ser o tipo sub mesmo. O escopo será público e agora vamos dar o nosso ok. E vamos começar aqui com nossa programação em VBA. Eu vou deixar essa janela aqui do lado, para a gente poder enxergar ao mesmo tempo a planilha e a tela onde nós vamos fazer o nosso código. Ok? Eu vou começar agora com o procedimento ActiveCell.Value. ActiveCell é célula ativa. O Excel vai entender qual célula que está ativa no momento. Ela pode ser aqui A1, AB1, AA2. Vou deixar aqui na célula A1 e vamos voltar aqui para a nossa tela. E .Value é porque eu quero alterar o valor desta célula via código. Então, ActiveCell.Value, vou colocar agora o sinal de igual e agora eu vou escrever o que eu quero que apareça nesta célula ativa. Eu vou colocar aqui entre aspas, porque as aspas o Excel entende que é um texto. Então eu quero literalmente que ele preencha esta célula ativa com o texto que eu digitar aqui. Então eu coloco este texto entre aspas para o Excel entender que isso é um texto independente, não é nada a ver com o código. Então eu vou colocar aqui Aula Excel e vou fechar minhas aspas. Pronto. Já tenho meu primeiro código feito. É um código bastante simples para a gente entender como que funciona. Então agora eu vou fechar minha janela, porque a gente sabe que quando a gente fecha, a gente salva o nosso projeto. Pronto. Já tenho o meu projeto pronto. Já tenho o meu código pronto. Agora como que eu vou ativar este código? A gente vai aqui em desenvolvedor. Vamos usar aqui macros. Já apareceu aqui teste. Eu peço para executar e está aqui. Executou exatamente o que a gente programou. Célula ativa. Aula Excel. Então aquele Action Cell, qualquer lugar que active Cell, na verdade, qualquer lugar que eu colocar minha célula, quando eu mandar executar a macro, vamos lá de novo, ele vai preencher com Aula Excel. Porque novamente, vamos entender aqui o código. Célula ativa.valuer, ou seja, o valor da célula ativa, vai ser igual a Aula Excel. A célula ativa pode ser qualquer célula que esteja ativa no momento. Célula ativa. Célula ativa. Célula ativa. Célula ativa. Célula ativa.